Eu era o rapido do escopo tropical Eu era o teto de pensar naquele pau Não tenho culpa, só tem pena normal Eu vi a luz, só tinha que zoar o céu A minha grande era aquela discussão A minha casa era o canto do porão O meu destino era a TV no escondidão O meu futuro era morrer na sua cavão Mas na viagem do vestido eu encontrei Uma alegria comédia em sua parede Tomou uma cópia lá no teu meu coração E o vermelho dele deu a escuridão Mas nosso filho serão brudante Seria tudo como era antes O sol nunca mais vai virar Assim conseguiu a me colocar Mas nosso filho serão brudante Seria tudo como era antes O sol nunca mais vai virar Aqui dentro do abrigo do pré Eu era o rapido do escopo tropical Eu era o velho e pensava que era o tal Não tenho culpa, só tem pena normal Não vi a luz, só tinha que zoar o céu A minha grande era aquela discussão A minha casa era o canto do porão O meu destino era viver no escondidão O meu futuro era morrer na sua cavão Mas na viagem do vestido eu encontrei Uma alegria comédia em sua parede Tomou uma cópia lá no teu meu coração E o vermelho dele deu a escuridão Mas nossos filhos serão brudante Seria tudo como era antes O sol nunca mais vai virar Aqui dentro do abrigo do pré Mas nossos filhos serão brudante Seria tudo como era antes O sol nunca mais vai virar Aqui dentro do abrigo do pré Mas nossos filhos serão brudante Seria tudo como era antes O sol nunca mais vai virar Aqui dentro do abrigo do pré Mas nossos filhos serão brudante Seria tudo como era antes O sol nunca mais vai virar Aqui dentro do abrigo do pré O sol nunca mais vai virar Aqui dentro do abrigo do pré